Eu queria mais esse incrível modelo de short jeans ducho, onde você pode estar adquirindo ele com outras 29 peças, o kit com 30 peças, tá ok? Com diversos modelos de tamanho do 36 ao 44, para que ninguém na sua cidade vista o mesmo modelo de peça, tá ok?